Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Bom tropa, já lembrando bem, já deixa o like no vídeo Se você não for inscrito no canal, já se inscreve Abricando as bambas aqui, né bem? Aqui galera, acordei com um vizinho pra gente não Esse aqui já é o segundo vizinho hoje, galera Acordei aqui com um vizinho já me perturbando aqui, galera Acabou me matando na frente da base Só que não era esse... Olha, ele tá dormindo ali, ó Pra quê? Vai acordar na praia, bem Se for quem eu tô pensando, galera Se for quem eu tô pensando nesse cara aqui, galera Ele me mandou mensagem, ele é gringo Me mandou mensagem que em chinês ou é russo, sei lá Nem sei o que ele quis escrever Deixa eu usar o tradutor lá Mas pelo que ele quis dizer, galera Pelo que eu entendi, né, no tradutor lá Ele tava perguntando se podia morar do lado da minha base Se podia morar do meu lado, alguma coisinha Mas resumindo, né, galera Eu respondi pra ele que não, né Que não queria vizinhos, não Não quero que ninguém more perto de mim E mesmo assim, ele esperou que eu ficasse off, né Saí pra almoçar, quando voltei Tava aqui, o Platinose que é a base Ele ainda agora ele ficou off Agora ele vai acordar na praia, né E eu fiquei off e ele acordou com a base dele Olha lá, eu pôo a bancada pra intermediária ainda Eita, Platinose Mas não aprende nunca mesmo, viu Eu ainda falei Não vai construir base aqui que eu vou raidar Essa mesa que... Ah, vou tirar a cama O gabinete que eu vou deixar grifado aqui, galera Pra poder não deixar outro construir aqui também, né Que já é o segundo que constrói nesse mesmo lugar Na verdade, nem sei se o primeiro que construiu era o mesmo, né Mas acho que não era não, galera Que era outro nome Bom, falei pra vocês, tá, galera Aqui eu tô jogando um servidor gringo, tá, galera Servidor gringo que é o Euromix, tá Esse Euromix também dá pra jogar, tá, galera Pra quem é brasileiro também dá pra jogar ele Porque ele... Ele não tem tanto bug de não contar dano, tá, galera Tem um bug que não conta dano Só que não é todos os tiros que não contam, tá Eu também li raidar uma base trap agora, galera Eu acabei caindo nessa base trap aqui antes E agora aqui eu voltei pra raidar, né Eu vi que tinha umas fortes aqui funcionando Essa base trap aqui, galera, é bem antiga, né Eu já até sabia dela Só que eu tinha esquecido, né Ali, ó As fortes funcionando aqui Eu vou raidar aqui, ó E já era, né, bem Caralho, bombola Abamba Batindo Cuidado que explode, bem Ué, faltou... Hã, faltou duas ainda Ah, eu coloquei oito, tá certo Abamba Beleza, quebrou-se Forjita 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 Cadê as forjas Ah, ele tá dormindo ali Ah, pratinha safada Não, mas ele tava online aqui agora Ele tava andando agora dentro da base aqui, galera Acho que o jogo dele foi fechável Porque ele não ia ficar off assim, não, galera Não é que eu pisei em cima da base dele Eu via os passinhos dele andando aqui Ó, tem umas caixas aí Não sei se vai ter loot O problema é que o gabinete não tá aqui, galera Eu achei que o gabinete estivesse aqui, ó Mas ele vai estar ali, né Naquela porta, né, tropa Ele vai morrer na bomba ainda Ah, bamba Dá que explode, bem Já avisei Explode Ele não quis ouvir, né, galera Agora se lascou também, né Ah, bamba Beleza Platina Sua base é minha, bem Vou puxar o gabinete pra fora Tem um cara ali fora farmando rua E tinha uns outros aqui também trocando Tira ali perto da trade zone, galera Pronto É só upar isso aqui rápido Restaurar isso aqui Não vou sair daqui agora, galera Porque tem os caras trocando tiro aqui na trade zone Acho que os caras estavam esperando o outro sair da trade zone Aí o outro foi e saiu E agora ele começou a trocar tiro ali Então, bom tempo já, galera E como é servidor gringo, galera Servidor gringo, vocês não sabem, tropa Mas servidor gringo tem triplo de hack, galera O triplo No mínimo, tá Aqui, galera Esse aqui é a base trap O cara deixa o loot lá na frente, né Na verdade, baú, né, galera O cara não deixa loot Aí você entra pra tentar pegar o loot Quando você entra, você não consegue sair mais Por quê? Porque pra sair você precisa pular Só que você não consegue pular, né Por causa do teto que tem ali Eu vou... aqui, ó Pra passar O cara vai recuperar o loot Vai pegar o loot de quem deu liberação, né Aí ele vem aqui E coloca a fundação E daí ele consegue passar normalmente, né Aqui ele nunca deixa nada Deixa só os baúzinhos mesmo Às vezes deixa até uma forja funcionando na frente Só que dependendo de você colocar a forja O cara consegue pegar, né, galera Nossa, o jogo ficou bem de noite agora, tropa Meu, Deus do céu Mesmo na hora da edição, galera Você coloca... É, pra clarear a tela do vídeo, né, tropa O vídeo fica mais claro Mas mesmo assim ele fica escuro Meu, pai amado Eu não sei pra que é isso, galera Qual que é a necessidade de fazer uma coisa dessa? Igual do Rancho também, né Chega de noite e não enxerga literalmente nada, galera E eu não entendo qual que é a necessidade disso, gente Os caras tem que... Na hora de fazer um jogo Eles tem que saber que isso é um jogo Não é uma vida real, meu Deus do céu O Lash tá precisando de uma... Uma fogueira, né, galera Uma lanterna, sei lá Alguma coisa assim, né Eu espero que eles nem pensem nisso, né, galera Porque se pensar, meu Deus do céu Aí o jogo vai travar de vez, né Ah, e sem falar nisso, né, galera Hoje é quarta-feira, né, bem Então pode esperar, Pratinovski O jogo vai atualizar hoje Pode ter certeza que... Vai ter um pouquinho mais de skin aí Um pouquinho mais de bug, tá Um pouquinho mais de hack também, né Mas lembrando, galera Falando em hack, tá Os hacks que estão no servidor, galera Estão tomando banho até rápido Bem rápido mesmo, galera E outra coisa, galera Agora finalmente, né, tropa Você mandando o e-mail É, no e-mail, né, galera Mandando o ID do hack E provando que esse hack Tá jogando com algum clã É, esses clãs É, todo mundo que joga nesse clã, galera É suspenso, tá Se eles estiverem jogando online Ali naquele mesmo momento Que o hack estiver ativo Nesse servidor aqui, galera Como eu falei pra vocês Eu tomei raid pelo gabinete, né, galera Do hack Mas ele demorou 40 minutos Exato, galera Deu 37, 40 minutos no máximo aí Ele tomou ban, tá, tropa Então foi até rápido, viu, galera Só que pra mim não adiantou muito, né, tropa Porque a minha base tava toda full titânio já Full steel já, né Aí não compensava eu ficar no servidor, não Então vou lá Pegar e comprar as coisas aqui, galera A trade zone Eu pensei que tava faltando uma hora Acho que o cara já até comprou as coisas aqui, ó Tá cheio de loot aqui Bom, cartão eu comprei Cartão azul Motoca Acho que eu vou comprar moto também Vou comprar moto Que eu não vou fazer carro agora, não, galera Vou pegar a SMG Não sei Tem 1.200 Dá pra comprar a SMG e o rastreador pequeno É isso aí Não tem SMG nenhuma mesmo Cutelo também 120 cutelo Vou comprar o rastreador 755,5 Se sobrar, eu compro o fatão Cutelo, né Ou então a máscara, né, galera Já tem uns caras na rodada de guerra ali Reclamando de hack Pronto, sobrou peça Sobrou 70 Nossa, 70 não Não dá pra comprar nem a máscara Tá, beleza Colocar a moto aqui no chão Vamos começar a fazer cartão agora, galera Tem que aproveitar, né, troca Porque o servidor tá cheio de hack Então o que acontece? Se eu morrer As coisas que eu comprei Fica salva, né, galera O rastreador já coloquei no chão Ali na base Eu vou esconder minha moto aqui, galera Como eu... Sempre que eu vou fazer cartão, troca Eu nunca deixo o carro Ou a moto, né Enfim A condução de que eu chego ali, galera O veículo Eu nunca deixo na frente da sala de cartão Porque os caras já vão saber, né, galera Que você tá ali Mas se você tá aí da sala de cartão Os caras já vão estar esperando E tem aquele bugzinho, né, troca De você... É... Quando vai colocar o combustível no carro Ou na moto Você fica parado ali, né, troca Então os caras aproveitam esse momento Que você tá parado Colocando combustível Com a mochila aberta, às vezes Pra... Ó, tem um cartão roxo Boa Então, galera Aproveita desse momento aí, troca Pra poder te matar, tá Então você toma muito cuidado, galera Sempre deixa o carro Ou enfim O veículo que você chegar Pra fazer cartão Sempre deixa ele longe Da sala de cartão, galera Sempre longe E outra coisa também, galera Quando você vem fazer Sala de cartão Ó, caixa de arma Opa, perneira de ferro, boa Quando você vem fazer Cartão, por exemplo Faz de tudo Pra você não atirar, tá Pra não ficar atirando aqui dentro Porque os caras Vem tá farmando rua Ele sai lá do outro lado do mapa Pra poder vir aqui E te dar counter-ride Pra poder te matar E pegar o luxo do... Do seu luxo de cartão, tá Ó, mais um SMG Se eu soubesse Não tinha nem comprado Mas é pouquinho a peça Também, né, galera Valeu a pena Perneirinha de ferro Vamos suleirar Logo daqui, troca Pegar minha motoca Lá e vamos lá Pra... Pra Harbo Vai, acelera Vai, motoca Acelera, bem Chegando aqui em Harbo Agora Não sei qual que é a sala De cartão ainda Eu espero que tenha cartão Aqui, né Ih, caramba Pior agora que eu lembrei, galera Ai, caramba Esqueci a máscara Platina É, platina Sempre fazendo platinagem, né Vai fazer cartão E esquece a máscara Meu pai amado E eu já deixo O baú, galera De cartão Com as máscaras junto, né Tudo que você usa Pra fazer cartão Eu deixo tudo junto Que já é pra isso Pra não esquecer, né Não ir fazer cartão E esquecer O problema é que esse loot Aqui eu tinha deixado Separado já, galera Foda do baú Uma caixa de arma Que eu vou pegar ela rapidinha É, como tá frango Agora que eu lembrei O cara tava falando Ai, meu Deus Sua merda Ah, é hack, troca Deu só capa, ó Olha aí Tá tendo contendo Ô, miserinha Quanto tempo falta Minhas coisas Será que? Ah, tem tempo ainda Deixa eu dar liberação rápido Pronto Perdi a moto E o loot que eu peguei lá, né Galera? Ah, tem o cartão roxo Que eu perdi, né Mas pelo menos O cartão roxo Que eu comprei Tá salvo E a SMG Que eu comprei Também tá salvo, né Aí, troca O hack Tá debaixo Da minha base Aqui, galera Não sei se vocês estão ouvindo No vídeo, galera Mas ele tá rastejando Olha a filha da mãe Olha, é um cacetete Sobinho Filha da mãe Olha, ele tá raidando Meu gabinete agora Ah, o hack Miserento, viu Olha lá Quebrou o baú Baú de bomba E agora já vai Arragar o gabinete Eu vou pegar o ID Dele aqui rapidinho, galera Pra vocês denunciarem também Esse aqui nem precisa Denunciar não, tá, galera Já tomou o famoso já Olha lá 88 horas Vai fazer o que, né, galera Agora é só começar Outro servidor Esse servidor aqui Eu não vou ficar mais nele, não Porque o servidor gringo, né, troca Ele já tá lagando bastante E tem muito mais hack Do que o servidor BR, troca Muito mais hack O servidor BR não tem Tanto hack desses De raidar sol Olha lá Agora é raidou o gabinete, ó Aê, boot miserenta, viu Vai fazer o que? É a vida, né, troca Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Amanhã começamos o outro servidor Valeu e foi Platinho Deixa o like, bem